Olá, eu sou o Felipe Radisset, músico-compositor. Muita gente não sabe que eu fui organista clássico, nos primeiros dez anos da minha carreira, quando eu conheci bem de perto a obra para órgão de Johann Sebastian Bach. Olha, esse é o segundo episódio de uma série que eu comento obras irmãs de Litterisch Buchsterhut e Johann Sebastian Bach. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, corre lá, você vai entender todos os aspectos do que eu estou abordando ao comentar essas semelhanças nada discretas entre algumas obras de juventude de Bach e as de Buchsterhut. Mas afinal, Bach andou plagiando? Então, nesse segundo episódio, quero comentar a dialogia que inequivocamente existe entre a fuga em dó maior de Buchsterhut e a fuga em som maior de Bach, ambas compostas para órgão. Contrariando a tradição, tanto Buchsterhut como Bach deixaram essas fugas isoladas, sem serem precedidas por um prelúdio ou uma tocata. Essa fuga em som maior de Bach é bem conhecida e é apelidada de fuga à la giga. Giga? Tá sabendo? As duas peças são muito semelhantes. Essas semelhanças nada discretas que eu mencionei, você já vai perceber claramente, de imediato, ao ouvir uma ao lado da outra. Fuga, vocês sabem? Para falar de fuga, para quem não conhece esse gênero musical, a fuga é uma forma de composição severa, mas não antipática. É que são mil regrinhas. Mil regrinhas. É severa. A fuga é uma forma de composição de textura polifônica, com regras bem estritas e que se caracteriza por iniciar com uma exposição do tema. Quer dizer, a primeira sessão da peça, a exposição, apresenta uma melodia ou tema que na fuga chamamos de sujeito. E esse tema ou sujeito é repetido sequencialmente por outras vozes, como que respondendo à exposição do sujeito. Se a fuga tiver quatro vozes, a ordem de entrada será sujeito, resposta, sujeito, resposta. E a peça segue com outras sessões, como desenvolvimento, etc. O importante é que ouvindo a textura polifônica, o que você percebe é uma diversidade de focos, de estímulos, que te permitem deslocar a atenção e o seu foco de escuta para as diversas melodias entrelaçadas. Mas bora ouvir o iniciozinho das duas obras, que já dá para percebermos como a fuga em dó de Bookster Hood foi generativa da fuga em sol de barra. Solta aí! A CIDADE NO BRASIL E aí, já sentiu o tamanho do problema, né? Pois é, vamos examinar isso de perto? Vamos começar colocando o foco sobre o primeiro compasso do sujeito da fuga em Dó Maior de Bookster Hood e ver como ocorreu essa transfiguração de uma ideia musical generativa em outra ideia musical. Tá aí o primeiro compasso do sujeito de Bookster Hood. Bora ouvir! A primeira coisa que se vê é que esse sujeito é acéfalo, o que significa que nesta fuga o sujeito não inicia na cabeça do compasso, mas depois. Já o sujeito de Bach é tético, inicia na cabeça do compasso, mas não. Não! O sujeito aqui é acéfalo. E agora, quero chamar a sua atenção para a estrutura melódica desse sujeito. Essas notas aí, indicadas, são o que chamamos bordaduras. Notas que são contíguas, que estão ao lado de uma nota real do acorde, e que recebeu essa bordadura superior e volta à mesma nota. Qual o resultado? Com as bordaduras, a melodia ganhou mais articulação rítmica e sinuosidade. Então, vamos ouvir o sujeito de Bookster Hood, agora sem essas notinhas adicionadas. Tá aí! Agora, vamos deslocar o tom original de Dó Maior para o tom de Sol Maior, abaixo, que Bach adotou para a fuga dele. Repare que ainda é a melodia de Bookster Hood, só que no tom de Sol Maior. Agora, repare no elemento rítmico do terceiro tempo do compasso, a semínima e a colcheira, um ritmo muito característico, da gíbia. O que Bach fez foi replicar esse elemento rítmico para os quatro tempos do compasso, sem mudar as notas do tema de Bookster Hood, apenas alterando o ritmo. Bora ouvir? Tá aí, o sujeito da fuga em Sol Maior, de Bach. E olha que o primeiro compasso é muito importante em qualquer melodia. É o primeiro fragmento que permite a identificação de um tema. Mas e depois? Depois, piora. Dando seguimento ao tema, Bach pula o compasso em que Bookster Hood segue com mais bordaduras descendentes e continuou a incorporar as estruturas de intervalos do sujeito de Bookster Hood na composição dele, do compasso 3 em diante. Repare nos grupos de notas em que tanto o ritmo como as sequências de intervalos de terças e sextas em Bookster Hood são os mesmos, os mesmos no sujeito da fuga em Sol Maior, de Bach. E isso você percebeu pela simples audição do tema. Não é bolinho, não. Depois disso, ele insere material novo, um fragmento de escalas descendentes, duas vezes, e que prepara a entrada da resposta. Você já sabe o que é resposta em fuga, né? Realmente. Essa adaptação da melodia de Bookster Hood pode ter soado um pouco, meio, muito para todos nós. Mas definitivamente não dá para chamarmos de plágio segundo o paradigma de direito de propriedade intelectual ou a ideia que fazemos hoje de direito autoral. Nem havia legislação que assentasse isso se uma conquista dos anos seguintes à Revolução Francesa. E nem mesmo esse conceito de originalidade. Isso não era um paradigma perseguido como um ideal. Eu não estou forçando uma barra tentando fazer você ter uma imagem inteiramente nova de Johann Sebastian Bach e nem criando um factóide ou uma impostura. São, materialmente, os fatos musicais. Portanto, a imitação de estilo, a apropriação de estratégias composicionais e até mesmo de estruturas, como modelos, era um procedimento natural. É preciso considerar também que se trata de obras de juventude. E estabelecermos essas similitudes nos revela o processo de aprendizagem de composição de um dos maiores gênios da música de todos os tempos. Então, eu volto a afirmar. Essas duas obras são irmãs. E a fuga à la giga de Bach nasce da apropriação de elementos do sujeito da fuga de Buxton Hood em uma dialogia de compositor para compositor. Nos comentários abaixo do vídeo, eu indico outros dois vídeos para você conhecer as duas obras na íntegra, em interpretações, que eu recomendo. Clica no link e curta as duas obras, uma após a outra, e depois deixe registradas aqui, nos comentários, as suas impressões. Ah, e no terceiro e último episódio, vamos comparar duas outras obras irmãs de Buxton Hood e Bach. Até lá.